Música É isso É isso Eu vou fazer isso com a Franzinha Boa Eu só preciso de uma garrafa d'água Pessoal Eu sou aqui de Londrina E assim A vacina do coronavírus Foi liberado aqui Assim Eu tomei mas foi tudo tranquilo Assim Esse tiktok é muito bom Franzinha Ó oizinho Você ta acompanhando meu tiktok É aquele da vacina né Mas você fez Eu to tentando fazer o meu próprio áudio Você sabia? Tá bombando meu tiktok Eu to chegando a quase um milhão de seguidores Já? Nossa você ta demais mesmo Tá mas fala o que você quer Você não vai acreditar o que aconteceu Eu comprei essa água aqui Agora a pouco sabe E eu vi uma coisa muito estranha dentro dela O que? Uma água viva Sabe aquelas que tem no fundo do mar? Uizinho água viva Nem cabe uma água viva aí dentro Você não sabe que tem água viva desse tamanzinho? Olha só Eu só vi pela televisão Olha bem Não to vendo nada ai Uizinho Tá vendo? Não Como não Franzinha? A água viva ali Não to vendo Olha bem Uizinho! Uizinho! Boa moleque! Uizinho! Abre essa porta Uizinho Você me molhou tudo! Ó! Calma! Já foi trollado Já aconteceu Não adianta mais ficar brava Que bem Você me paga Uizinho! Você vai ver som! Que raiva! Foi embora Ai ai Essa foi boa Agora eu vou pensar em outra trollagem Pra fazer com o Juninho Trollagem do Tik Tok Muito bom! Muito bom! Muito bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai. Fala, o que é sério? Muito sério. Muito sério o quê que é, meu Deus? Fala, Julie. O que é que tem ela? Vai estar na pracinha às 5 horas. 5 horas da tarde hoje? É. Mas e o futebol? Esquece futebol, o que é mais importante? É, Luizinho, vai ficar pensando em futebol. Verdade, nossa. Mas, gente, eu não estou entendendo. Por que vocês estão me ajudando tanto? Porque esse é o nosso amigo, né? É, você é meu irmão. Então... Entendeu? Tá, beleza. Era só isso que a gente tinha esquecido de falar. Tá, beleza. Não esquece, hein? 5 horas. 5 horas. Eu tenho que ver o que eu vou falar para ela. Não acredito. O Isinho está namorando. O Isinho está namorando? Não acredito. Me encostando mesmo? Meu pai amado. Calma, é o Isinho mesmo. Deixa eu dar zoom. Meu Deus. Eu estou chocada. Eu preciso contar para as minhas amigas agora. Ai, não. Eu não estou vendo isso não, né? O quê? O Isinho namorando. Ah, para de graça. É sério. Ele postou no Instagram. Olha essa foto. Olha a boca dele. Gente, eu não estou acreditando nisso. Meu Deus. Calma, é o Isinho mesmo? Tem certeza? É, olha aqui no Instagram dele. Eu nunca imaginei que ele ia namorar Jesus. Nem eu. Que isso? Nossa, mas tem gosto para tudo mesmo, né? Até o Isinho está namorando. Ai, o Isinho está afim de mim. Espera aí. Eu olhei agora mesmo e meu celular não estava aqui. Tem alguma coisa de errado. Por que a Bianquinha está falando comigo? Deixa eu ver. Como assim, meu? Minha nova namorada? Ô, Bianquinha, me explica melhor isso aí. Eu não estou entendendo nada, meu. Como assim, minha nova namorada? Tá doida? Não tenho namorada, não. Não tem nada. Quem? Quem foi que fez isso? Fala aí, Isinho. Sai. Como assim, senhora Julie? Você não sabe. Eu ouvi de longe ela falando que o Isinho é muito gato. Assim, ela é minha amiga, né E eu não queria falar pra você Porque, tipo, não Não, 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 não Ai, eu tenho muito seguidor Nossa, um monte de gente já viu Um monte de curtida Não Aqueles dois, eu sabia que tinha alguma coisa de errado Excluir, excluir, excluir Não, não, não Não, todo mundo viu A Ana tá falando comigo A Larissa tá falando comigo A Julia deve ter visto E agora como eu vou explicar isso Eles não vão acreditar em mim Essa montagem ficou muito boa E o Juminho Vocês me pagam Isso é pra você aprender Tudo que vai e volta Pessoal Eu sou aqui de Londrina E a vacina do coronavírus Foi liberada aqui na minha cidade Mas assim É... É... É...